Família do Mineiro encontrado morto em uma estrada na cidade de Sintra, lá em Lisboa, faz campanha agora para arrecadar dinheiro para o traslado do corpo. O pintor estava desaparecido há uma semana. Parentes esperam que a polícia de Portugal esclareça a causa da morte do rapaz. Não sabe se ele tirou a própria vida ou se tiraram a vida dele. Até agora não tem informação nenhuma, assim, né, concreta. É o que a gente gostaria de informar aqui para as pessoas. Porque nós não temos mais informações, né? A gente depende das informações chegando. Vamos lá ver. A notícia de que o corpo de Douglas Gonçalves de Almeida, de 36 anos, havia sido encontrado, deu fim à angústia, mas trouxe mais dor e dúvida à família do brasileiro, que há quatro anos morava em Cascais, na região metropolitana de Lisboa. Ele foi localizado pela polícia portuguesa em uma área de mata na estrada entre Malveira da Serra e Cabo da Roca, em Sintra. O carro dele foi achado no domingo, depois que uma pessoa informou que havia visto o veículo abandonado. Uma página do Facebook, um rapaz comentou que tinha visto um carro parecido com o carro dele. Uma pessoa lá ligou para a esposa, a esposa foi até o local, confirmou que era o carro dele. Foi onde chamaram a polícia e encontraram o corpo dele junto a uma mata. Desde o desaparecimento de Douglas, na segunda-feira, dia 9 de maio, Daniela e a família no Brasil e em Portugal fizeram uma campanha para descobrir o paradeiro do pintor. Não consegue dormir direito. Você acorda, um tempinho que você cochila, você acorda, você olha no celular para ver se tem alguma notícia, nada. É difícil. Foi após o sumiço misterioso que os parentes e a esposa dele souberam que Douglas teve um outro relacionamento em Portugal e que a mulher estava grávida. Falou com nós, a companheira não sabia da existência da outra. Chegaram a separar, creio que ele relacionou com ela e engravidou. Quando ele chegou a descobrir, ela já tinha voltado para a esposa. No dia em que desapareceu, Douglas foi até a maternidade onde o bebê iria nascer. A mulher grávida pediu que ele fosse à casa dela buscar uma bolsa com as roupas da criança. E o pintor foi visto entrando na residência. Depois disso, o brasileiro sumiu. Um rapaz que tem uma oficina embaixo da casa dela, viu ele entrando. Por volta de 10 minutos, quando ele saiu lá fora, ele não viu ele saindo e nem viu o carro lá fora mais. Daniela chegou a falar com a suposta amante do irmão pelas redes sociais. E a mulher confirmou a história. Pedi para ele ir lá na minha casa buscar as coisas, porque ele ia ficar comigo e ia me acompanhar no parto. E ele foi. Foi na minha casa depois, buscou as coisas. E quando ele estava na minha casa, ele me ligou, perguntando se precisava de mais alguma coisa, que já tinha pegado as coisas. O que aconteceu entre a casa da mulher e o local ermo na estrada é um mistério. Douglas teria sido vítima de enforcamento. Ele estava de bruxo, com um lacre no pescoço. Os pertences dele estavam, a mochila do lado do corpo, a mochila, a chave do carro, carteira com cartões, essas coisas. Mas só o celular que ainda não achou. A irmã não acredita que Douglas tenha tirado a própria vida. Para ele ser uma pessoa cabeça, bacana, sabe? Sempre foi... a gente sempre conversava todos os dias com a família inteira. Daniela torce para que a polícia portuguesa desvende a morte do irmão. E agora espera trazer o corpo dele para ser enterrado em Araçuaí, no interior de Minas, cidade natal do pintor, que saiu do Brasil para tentar ter uma vida melhor na Europa. Tinha tanta saudade dele, a gente achava que um dia ele ia chegar de surpresa, sabe? E agora, essa situação... Uma vaquinha online foi aberta para arrecadar dinheiro para trazer o corpo de Portugal, já que o Itamaraty não custeia o traslado. No caso, tem que trazer de Portugal até Belo Horizonte e depois fazer um traslado de Belo Horizonte até Araçuaí. Olha, a gente lamenta muito o falecimento, né? Então, foi enforcamento, mas aí a polícia está investigando se foi ele mesmo ou se não. Tudo vai ser esclarecido com certeza, né? Bem, o Itamaraty informou que acompanha o caso e segue à disposição para prestar assistência aos familiares. Quem quiser ajudar a família na campanha de arrecadação de dinheiro para trazer o corpo, pode entrar nessa vaquinha que está aí, ó. Baquinha com K e digitar busca ajuda para trazer o corpo de Douglas de Portugal para o Brasil.